Vou mandar mais agora um forrózinho pra vocês, beleza? Embora tenhamzinho? É, sim Bota minhas coisas no portão Daqui a pouco vou buscar Pena que durou pouco tempo Mas é que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Saio pra cantar e tô de novo na tita Eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Saio pra cantar e tô de novo na tita Hoje eu durmo lá em cima Na casa das primas, na casa das primas Um esquido bom e mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Uma do lado e a outra pro rim Na casa das primas, na casa das primas Se casa não é minha sina Eu vou morar na casa das primas Eu vou Christina Eu vou morar na casa das primas